Olha só família, eu estou aqui no CT Júlio Barreta e vou trazer mais uma dica pra vocês, super importante Mas aqui ó, vamos usar agora aqui o bombolê Bombolê é um negócio que as criançadas gostam, rodar, as mulheradas, eu não sei fazer isso não Mas nós aqui na academia usamos pra outra coisa, uma coisa que vocês também podem colocar aí pra praticar no treinamento de vocês O Júlio vai me ajudar aqui na sua preparação, ele aqui é o treinador do CT aqui, um bom treinador Eu indico ele aí, um cara que sabe muito, entende muito do boxe, do jiu-jitsu, MMA, um cara aí que traz parado Então galera, galera de Balparaíso da Serra, venha conhecer o CT Júlio Barreta porque o treinador aqui é muito bom Entendeu? Vamos que vamos? E a dica que eu vou dar aqui é o que? Passado, muita gente me pergunta, né? Mangucio, como é a preparação pra você se esquivar tão bem? E a Mangucio, como você sai do golpe tão bem? Muita gente me pergunta isso e eu vou estar passando uma das técnicas aqui pra vocês Entendeu? Vamos que vamos? Vamos lá então, olha só galera, o seu treinador tem que ficar segurando o bambolê, ele pode segurar o bambolê mais perto do corpo dele ou mais longo, né? Eu gosto de ir perto porque eu sou profissional e certamente a gente luta na média pra curta distância Então eu gosto que o treinador segura mais curto por mim, né? Por quê? Porque aí, o que eu vou fazer, ó? Uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, pra trás, entendeu? Sacou? Aí entra de novo, uma, duas, meio, fora, meio, fora, meio, fora, sacou como é que é a onda? Então, isso aí você tem que criar com velocidade, vamos lá, ó, uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas, uma, duas O treinador, certamente, ele tá na curta aqui Pra você trabalhar longo, ele vai ter que segurar aqui Pode abaixar até um pouquinho mais, depende da sua altura, depende da sua distância, onde você quer chegar Então, ó, aqui, 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 ó Essa é uma boa esquiva E se você praticar muitas vezes Certamente você vai fazer essas esquivas na luta, entendeu? Mas aí você pode passar Acrescentar golpes Que é muito importante Mas isso eu vou estar ensinando pra vocês No próximo vídeo Como soltar golpe, passando, soltando golpe Pra ficar afiado E dar aquele show de boxe Que é uma boa esquiva pra andar Beleza? Abraço!